Uma senhora simpática, acolhedora, de uma fé incomparável, dona Grigória, ou como popularmente é desconhecida, Grigorinha, mora no distrito de Queimadas, casa simples e um coração imenso, admiradora do meu trabalho, tanto na música quanto no rádio, tinha uma vontade imensa em me conhecer pessoalmente, através da Leandra, que na ocasião não estava, e da Lívia, o dia tão esperado para a dona Grigorinha, chegou em uma tarde de abril, em sua parede, imagens do Cristo Salvador, já dava indícios de uma mulher com fé diferenciada. Eu sou ministra da igreja, eu vou sempre nas missas em Santa Helena, quando a gente tem que me leva, né? A sua fé é grande, né? A minha fé é viva, meu filho. Eu tenho uma fé maravilhosa, porque Deus é nosso pai. A senhora escuta muita rádio, a Santa Helena FM? Também nos mostrou o rádio, no qual ela sintoniza a Santa Helena FM, seu fiel companheiro. Qual é a música que a senhora mais gosta? Meu filho, eu não me lembro assim, porque eu tô meio suicidando, mas eu acho que é de você e eu gosto. Ah, as minhas músicas? As suas músicas. Olha, quase me mata no dia da inauguração, nós terminamos de almoçar, mas eu disse, você não vai querendo. Aí você fez a remediagem, quando eu telefonar, que eu já tiver botado, eu quero pedir a cantora que tu comer de tiririca. Ah, a senhora gostou de eu estar imitando tiririca, cantando. Fórentina, Fórentina, Fórentina de... Eu pergunto pra ela, minha filha comer a sarafina? Ela disse, não. Quando meu marido morreu, eles disseram, Vovó, me levaram, depois da missa de sete dias, disse, Vovó, a senhora vai embora pra que comer comigo, pra com a gente, vai morar com a gente. Eu disse, minha filha, eu vou, mas vende a casa velha, porque o cumprir não vai tomar de conta, porque eu fechar a minha casa pra ir embora, não. Depois de um bate-papo, ela nos ofereceu bolo, suco de graviola e doce de leite. Descobrimos o carinho que ela tem por pássaros e plantas. Tem umas pimentinhas, tem um remédio ali, esse aqui ó, é a oriza, né? Pra que que você... esse aqui é a oriza? A oriza, sim. E pra que que serve a oriza? Pra dor, pra coração. Eu faço chá. É, eu tô tomando umas pílulas, que o médico passou. Desde quando você acelera, né? Aí eu faço. Essa aqui ó, essa aqui é muito linda. Olha essa aqui, bota as caixas. Parece que é de papel, né? É. Isso aqui também, tudo eu gosto. E eu pronto. E eu faço uma garrafada pra garcite, com santa quitéria, vaçanda, flor de... Esse espírito jovem que a senhora tem, vem de onde? Revela esse segredo pra nós. De Deus, porque Deus é que dá isso tudo pra gente. Com o milho quebrado em uma lata de leite, ela vai ao quintal e coloca sobre um giral. Eu boto, eles vêm tudo e vêm comer. Que tipo de pássaro vem? Até sabia, vem. Vêm comer até ali na casinha do poço. E olha esse milho. Eles começam, quando não tem nadinha, eles sentam aí no pé da teira e começam a falar, a pedir. Tipo assim, olha, coloca o rão que o rão já tá aqui. E comprei o milho e trouxe. Eu ligava, meu Deus do céu, pra que é que eu fui vedar? E não demora muito, o primeiro chega. No pé de ata. E não é mesmo que depois de algum tempo, os outros chegaram? A festa tava feita. Com direito a briga e mais. É, dona Gregorinha. Parabéns. São poucos os que têm esse gesto lindo. Quero agradecer a vocês por ter vindo, especialmente você, meu filho. Vim que eu tinha muita vontade pra ele ser, porque eu dizia que era uma criança, porque a voz dele era uma criança. Eu dizia, não, Mariana. Ele dizia pra eu ser uma criança, mas eu já vi ele, eu sei que eu já vi ele. E muito obrigado. Quanto quiser vir, olha, um docinho. Deus abençoe vocês no seu trabalho, que continue sempre tratando as pessoas maravilhosas, como você está. Eu que agradeço o carinho da senhora. Me mostrou o real sentido do amor. Acolher, amar, querer bem, ter fé em Deus e viver a vida fazendo o bem. Muito obrigado pelo carinho, dona Gregorinha.